Uma dupla foi presa, suspeita de vender loteamentos irregulares. E grande parte aí desses lotes, aquelas chacras de lazer, né, Revan? O sonho de tanta gente. Conta pra gente. Isso mesmo, Branquinho. O grande problema é que esse lazer acaba sendo um crime ambiental muito grande, porque boa parte desses empreendimentos quase sempre é construído em locais que tem nascentes de córregos. E sem nenhum tipo de licença, geralmente como esses loteamentos são feitos sem escritura, apenas com contrato, isso muitas vezes passa batido e é por isso que a polícia já está com 150 inquéritos. E hoje, depois dessa operação, novos foram descobertos. Mas quem vai trazer detalhes pra gente é o doutor Luziano de Carvalho, que está aqui conosco, delegado da DEMA. Doutor, muito boa noite. Gostaria que o senhor explicasse, por favor, porque nessa operação a gente cita os municípios de Bonfinópolis e também de Goianápolis. Qual é a relação entre eles? Boa noite novamente. Boa noite. Essa operação foi realizada pela Polícia Civil de forma indireta, também pelo Ministério Público e pela SEMAT. Veja bem, o loteamento em especial é no município de Goianápolis, onde está ali a nascente de um dos principais afluentes do reservatório de abastecimento público, João Leite, que é o Corgo Grama, e está ali implantando um loteamento. Achamos realmente um absurdo. E solicitamos ao Poder Judiciário a busca e a apreensão, fizemos essa busca na maior imobiliária de fracionamento e venda de lotes irregulares em Goiás, que é justamente em Bonfinópolis. Também prendemos de forma preventiva pioneiros na comercialização dessas chacras de recreio, um tio e um sobrinho estão recolhidos na cadeia, foram para a prisão. Nunca foi nossa linguagem em falar vamos prender, não, vamos conscientizar. Mas infelizmente há tanto tempo já remetemos ao Poder Judiciário 25 inquéritos somente de comercialização de lotes irregulares em Goiás e mesmo assim essa prática continua. Doutor, eu acho que é interessante nós fazermos um alerta, porque é muito comum, né, quando a gente está principalmente nas saídas de Goiânia, a gente vê lá chacras para lazer com prestações bem baratas, bem atrativas. A pessoa que vai comprar um loteamento desse, ela pode estar entrando num grande problema. Grande problema e uma questão social praticamente irreversível. Construir esse loteamento às margens de um curso d'água, olha o risco que traz para essas próprias pessoas. Vêm ali tragédias, inundações, não é questão de segurança, de saúde, não é? Então precisa realmente evitar. Olha, tem o loteamento, você primeiro procura saber que tamanho. No mínimo, 20 mil metros. Não pode ser menos. Se for, está irregular. Tem escritura lá no Castor de Registro de Imóvel, tem autorização da Prefeitura, tem licença ambiental. Esse parcelamento está autorizado pelo INCRA. Não estando, não faça essa compra. Portanto, a nossa sugestão é essa. Pare imediatamente de comercializar lotes de forma irregular. A gente falou do crime ambiental, mas tem outros crimes envolvidos nessa prática do fracionamento de terras. Inclusive, talvez até mais grave, do ponto de vista de pena. Porque pode chegar até cinco anos, que é crimes contra a administração pública, associação criminosa, estelionato, crime contra o consumidor. Agora, construir ali em Nascentes, você acaba destruindo essas áreas de cerrado, essas áreas devidamente protegidas, que são as APPs. E o problema da água, quais são as consequências, pode ser desastrosa. E ali, quando nós falamos de Goianápolis, nós estamos falando do reservatório de abastecimento do João Leite, que é de abastecimento público, aonde nós tratamos isso há mais de 20 anos com a segurança máxima de proteção. De repente, vem esses loteamentos e as consequências. Pode ser desastrosas. Branquinho, quer fazer alguma pergunta para o doutor Luziano? Pois é, primeiramente, meu amigo doutor Luziano, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Tinha tempo que o senhor não aparecia por aqui. E olha só, doutor Luziano, geralmente, as pessoas, às vezes, têm muita conversa de vendedor, aquela coisa. Esses vendedores, eles são obrigados a apresentar essa documentação para quem está ali comprando? Porque, muitas vezes, quem está comprando, às vezes, fica até meio sem graça de ficar pedindo esse tipo de coisa. Como é que é? Olha, são enganados essas pessoas. Eu diria os compradores, ou parte dela. Porque a maioria sabe que não pode construir, edificar em áreas de preservação permanente. Isso pode ser desculpa. Por quê? Há quanto tempo que a TV Record vem mostrando, gente, não construa nas margens dos custos d'água, recupere as nascentes, proteja os nossos mananciais. Portanto, essa ignorância já passou do tempo. Agora, tem que se informar melhor. Nós temos que tratar o meio ambiente como patrimônio de todo mundo. E todos nós temos o dever, não é apenas a Polícia Civil, o Poder Público, mas a sociedade. Nós queremos crer que o próprio Poder Judiciário deveria determinar a demolição ou a retirada de todas essas construções em APPs. E isso com o aval da própria sociedade. E a qualquer desconfiança, a qualquer possibilidade de denúncia, a DEMA está à disposição. Muito obrigado, meu amigo doutor Luziano. Valeu, Revana. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias.